Vamos lá? Deputado, o senhor tomou posse hoje e o Alexandre Frota postou durante a cerimônia crítica do senhor, falou, ah, vai me fazer rir, tá falando esse mau partido, porque era sujo. Mantenha as críticas. Ele comparou o senhor ao Guaidó. Comparou o senhor ao Guaidó. Você tá complicado aí. O que o senhor tem a dizer sobre isso e o senhor acha que ele pode permanecer no partido ou tem que ser tomado alguma... Não sou eu que decido nada sobre o mandato de nenhum parlamentar. Ele deve satisfação aos eleitores dele. Pode fazer a crítica que for, né? A avaliação tá sendo feita até pela internet mesmo. Eu não considero nada disso como muito relevante, não. O que eu considero relevante é o mundo real, onde eu converso com as pessoas. Eu tô aberto ao diálogo se ele quiser conversar comigo, sem problema nenhum. Deputado, você falou que há problemas em diretório do partido, problemas no partido do Estado. Quais seriam esses problemas? Não, eu não falei problemas do partido. Eu falei que eventuais problemas que vierem a ocorrer, certamente o pessoal da oposição vai tentar jogar na minha conta. Eu tenho que ficar um pouquinho atento com relação a isso. É fazer uma... O que eu quero dizer é o seguinte. Nós vamos fazer uma gestão transparente e democrática, implementação de compliance, regras objetivas, para que as pessoas saibam quais são os requisitos para você sair candidato pelo partido que a gente quer fazer do PSL, um partido de direito, um partido conservador, liberal na economia. Essa que é a questão. A gente, dessas declarações do Frota, você nega que existe um racha no partido diante dessas declarações? Olha, eu só estou vendo o Frota falando com relação a isso. Eu não me incomodo, gente. Eu estou aberto ao diálogo. Se ele quiser conversar comigo, eu só não posso conversar pelo Twitter com o deputado que encontro toda semana em Brasília. Tem duas parlamentares que foram muito votadas. A Janaína e a Joyce não estiveram aqui. Elas são de São Paulo. Seria natural que elas estivessem esperando. O que o senhor achou? Isso não indica que há uma... Não, de maneira estranha. Assim como teve que sair rapidamente o Luiz Felipe, o tesoureiro Facuri, eu não vejo isso aí como algo desagregador, não. Na verdade, nós deputados temos uma vida corrida. Talvez tenham outras agendas. Seria presunção minha querer contar com 100% da bancada estadual e federal aqui. Deputado... Houve uma reunião em Brasília em que deputados da ala Frota, Ivá, Joyce e Bozela se reuniram e decidiram apoio à Joyce, candidata prefeita aqui em São Paulo, em que teria uma nova composição na executiva aqui estadual com o Bozela de vice e a Joyce presidente da sigla na capital. Está falando na capital aqui, tá? Isso, na capital, mas com o Bozela vice do senhor. Seria uma proposta que eles gostariam de levar ao senhor e com a Joyce, candidata prefeita. Eles chegaram a se reunir com o senhor, houve de fato essa proposta. É possível que essa nova diretoria tenha uma alteração nos quadros? Não, não, não. Nesse sentido, não. A diretoria estadual, não. A diretoria municipal aqui em São Paulo certamente vai ser conversada. Isso vai passar não só pelos deputados que o senhor citou, né? Bozela, Joyce e mais algum, não. Mas... São Paulo aqui é a menina dos olhos do Estado. Então, certamente vai ser conversado não só com eles, mas com toda a bancada de deputados. A gente pretende fazer algum tipo de prévia ou de votação. Eu não pretendo de maneira nenhuma tomar essa decisão sozinho. Como é que tá a aproximação do senhor, deputado, com o apresentador da Atena e essa conversa pra ele eventualmente se tornar o candidato do Partido da Prefeitura? O que nós tivemos foi um primeiro diálogo, né? O da Atena se mostrou muito simpático ao PSL, mas não fomos adiante, não aprofundamos... Mas o senhor defende a candidatura dele? Eu defendo... É que quem vai decidir a candidatura não vai ser eu. Eu acho que é o seguinte, né? O partido, ele não pode... Identificado uma pessoa alinhado com a cara do PSL, essa pessoa tem que ser dada oportunidade a ela. Isso não significa que ela vá ser a candidato. Na verdade, eu não quero é matar nenhuma liderança. Eu quero dar oportunidade pra que lideranças venham a surgir. Com o da Atena, tivemos uma primeira conversa apenas, nada mais além disso. Você acha que existe algum outro nome pra ser... Você acha que existe algum outro nome que de repente possa concluir a Prefeitura? Olha, existem diversos nomes que podem, que podem sair candidatos. Eu não conversei com a Genaína, que foi a deputada mais votada da história. A Joyce, né? Fala que ela tem um interesse grande. O da Atena, se for o caso, tem que aprofundar as conversas. Existem diversas pessoas que podem sair candidatos, diversos perfis. A porta não tá fechada pra ninguém. O senhor convidou ele pra se filiar? Foi uma conversa que nós tivemos. Sim, sim. Pode-se dizer que sim. Convidei ele. Deputado, qual vai ser o critério pra escolha das nominatas e pras candidaturas tendo em vista a eleição do ano que vem? A gente tá decidindo isso, né? A gente gostaria de adotar um critério em que realmente fosse democrático. Isso aí envolveria algum tipo de eleição com pesos, né? Entre os filiados, entre a diretoria e a bancada de deputados federais e estaduais. O cálculo certo ainda tá sendo feito. Mas o que eu garanto é que não vai ser uma decisão somente minha. Agora, deputado, o assunto do dia. Eu sei que o senhor já questionou a forma dos vazamentos em relação ao ministro Moro. Mas eu queria saber, em relação ao mérito, o senhor não acha que é algo grave se realmente aquelas conversas forem verdadeiras? Se eu torturar uma pessoa e ela vier a me dizer alguma coisa, você vai me responder essa pergunta também com base em provas ilegais com relação ao mérito? É um pouco complicado de você... Não tô te curtando não, desculpa se eu for deselegante. É um pouco complicado você comentar. Primeiro, eu ainda não vi as conversas. O que eu sei ali, basicamente, é que ocorreu sim uma invasão no celular do ministro, as conversas vieram à tona de maneira bem suspeita. Parece que realmente é algo arquitetado para desgastar o governo e eu não tenho como falar sem ter acesso antes aos prints. Muita coisa circula na internet. A gente sabe que a internet é um território onde existem montagens, existem perfis não identificados. Enfim, eu prefiro me certificar primeiro das conversas para depois ter algum tipo de opinião. Deputado, segundo a reportagem, há também a orientação do Intercept Brasil, foi a reportagem que trouxe isso à tona. Há orientações do então juiz Sérgio Moro a procuradores e ao procurador-chefe, que é Deltan Dallagnol, que coordena a Lava Jato em Curitiba. Se isso, de fato, se comprovar, a permanência de Moro no Ministério da Justiça fica insustentável? Olha, são fatos anteriores à vinda do Moro para o governo Bolsonaro. Não cabe a mim fazer um juízo de avaliação com relação a isso. Eu acho que tem que ser perguntado aí às pessoas envolvidas. Lembrando, mais uma vez, que é um assunto sensível devido à forma criminosa como ocorreu os vazamentos. E muita gente fala em CPI, oposição, como é que o senhor vê essa possibilidade? Acho que tem que ser evitada a formação de processos? Eu acho esdrúxula, né? Exatamente as pessoas que mais reclamavam de vazamentos, etc, agora estão falando que, como é a favor deles, teoricamente, pensam, né? Eles estão querendo validar isso. O que eu vejo é que isso daí não vai prosperar. Deputado, o senhor estava com o presidente nacional do partido, Luciano Bivar, e há uma aula no partido que defende o afastamento dele da presidência em virtude de denúncias que têm surgido. O que o senhor pensa em relação a isso? Quais são os deputados que defenderam a saída dele do partido? Afastamento. Eu não saberia nominar agora aqui, mas isso já foi noticiado que há uma aula no partido que, reservadamente, diz que seria importante até para garantir essa imagem de transparência e de correção que o partido está buscando. É o que você conversa aqui com o professor Toruno. Olha, eu acho que pode ser avaliado, mas nós também temos que avaliar de onde é que vem as notícias, etc, porque se for ver, matéria na imprensa sai todo dia. Nem sempre, eu não generalizo nunca a imprensa, por favor, mas se você for considerar tudo que sai na imprensa, você vai ter zero deputados aí no PSL. Deputado, desculpa insistir nesse assunto, ainda sobre o ministro Moro. Ele se tornou um símbolo do combate à corrupção no país nos últimos anos. Chegou-se a falar no nome de Sérgio Moro para a presidência da República como candidato. Se essas conversas de fato forem verdadeiras, um juiz fugindo ali do seu papel e instruindo um procurador sobre como ele deve agir numa investigação, você não acha que coloca em suspeição a legitimidade, por exemplo, de Moro como ministro da Justiça? Mas essa é a interpretação que o senhor está tendo. Eu só posso falar alguma coisa... Não, o retorno me baseando no que disse a reportagem. Perfeito, né? A reportagem, então, eu não tenho como confiar numa reportagem do Intercept, me desculpa aqui. Eu tenho que fazer a minha análise própria. Se eu ficar aqui dando declarações com relação a uma coisa que pode ter acontecido, uma interpretação X ou Y, se a pessoa pegar a análise do Brasil 247, ela vai condenar o Moro à morte. Próxima pergunta. Obrigado. Obrigado, gente. Desculpa a demora, mas é que...